O antigo presidente francês, François Hollande, elogiou nesta quinta-feira em Luanda a visão estratégica do estadista angolano João Lourenço na promoção do turismo como fator de desenvolvimento. Hollande, que efetuou uma visita de algumas horas a Luanda para participar nos trabalhos do Fórum Internacional do Turismo, falou à imprensa no final de uma audiência que lhe foi concedida pelo Presidente da República. Para o antigo estadista francês, o presidente João Lourenço entendeu o que é o turismo, não simplesmente na visão de visita de pessoas, mas no que o turismo pode proporcionar ao desenvolvimento das artes do comércio e dos outros setores da economia angolana. E nós sabemos também que a capacidade interna pode ser desenvolvida por nacionais, nacionais que tenham essa motivação, como o presidente quer, de poder levar avante o turismo. Portanto, pensamos que o presidente entendeu o quadro daquilo que é o turismo e isso poderá ir avante daqui a próximos dias. François Hollande congratulou-se com o ritmo de crescimento da cooperação entre os dois países e acredita que o presidente francês, Emmanuel Macron, visita Angola no próximo ano no âmbito do reforço da cooperação bilateral nas áreas econômicas do turismo e defesa. François Hollande, nascido há 12 de agosto de 1954, serviu à França como presidente de 2012 a 2017. Ainda hoje, o chefe de Estado recebeu em audiência o enviado especial do secretário-geral da ONU para a região dos Grandes Lagos, o Angaxia, que enalteceu o empenho angolano na manutenção da paz e estabilidade da sub-região africana. No final da audiência, o responsável declarou que o papel de Angola é indispensável para a evolução favorável da paz, assim como na redução dos focos de tensão na região. Almeja que os países e povos da região se engajem igualmente e de facto na pacificação perene da região dos Grandes Lagos. Angola ocupa desde outubro de 2017 a vice-presidência na Comissão Internacional para a Região dos Grandes Lagos. A organização é liderada pela República do Congo.